Uh! Olha pra esses pequenos bolos rosa fofos! Espera, tem alguma coisa errada! Acho que esse botão azul pode me ajudar! Uau! Ah! Olha essa belezura! Geleia de morango, conta comigo! Hum! O cheiro é fabuloso! Ah! 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 É tão pesado! Oh! Olha pra aquela linda geleia vermelha brilhando sobre o bolo! Vai com calma! Vem! O quê? Não! Por que isso aconteceu comigo? Ai, eca! Isso é horrível! Sobrou um pouquinho aqui! Me deixa só! Hum! Tão bom! Esse é só um sabor poderoso, meninas! Poderoso! Esse bolo é perfeito mesmo quando esfarelado! Tão bom! Faz o que você quiser, garota! Eu sei que eu consigo! Botão azul aqui, vamos nós! Uou! Hum! Já sei! Vamos só tirar a tampa! E sirva essa bebida bonitinha! Gluc, 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 gluc! Ah! É tão linda! Eu tô empolgada! Hum! O que mais? Já sei! Minha bebida fez um truque! Algodão doce azul maravilhoso! Uau! Isso é tão legal! Tô com inveja! Uauza! É tão longo! Uau! Como o céu azul! Só uau! É uma bela almofada pro bolo! Sim! E agora é hora do toque final! Granulados! Você nunca pode ter granulado demais! Sprinkle, sprinkle! Vamos tentar um pequeno teste de sabor, tá? Aqui vou eu! Uau! Nham, nham, nham! Isso é simplesmente divino, meninas! Oh, uau! Ok, eu já tô entendendo! Oh! E esse é o que tá rolando! Olha pra minha Nutella! Do garçom! Sim, senhora! Eu gostaria que esse molho de chocolate fosse derramado no meu bolo! Com certeza! O que você disser, Rainha Carrie! Gluc, 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 gluc! Uau! Ok, chega! Agora, por favor, me alimente! Te alimentar? Pode deixar! Derrama, derrama, derrama! Hum! Tão gostoso e achocolatado! Uh! Quem são suas amigas? Elas parecem legais! Hihihi! Ei! Ai, não! A jarra, a jarra! Você tá jogando na cabeça dela! Ah! O que tá acontecendo? Ah, não! Sinto muito, Rainha Carrie! Ai, nojento! Que sacanagem! Vamos, senhoritas! O que será que vamos ter agora? Bolo! Uau! Uau! Funcionou? Oh, yay! Nham, nham! É granulado em todos os lugares! Olha pra todas as peças coloridas! Ah, uau! Uau! O quê? É tipo o bolo perfeito! Eu sei! É o melhor de todos! Tenta você! Hum, eu deveria! Pim! Hã? Ah! Pimentas quentíssimas? Tente comer essas coisas picantes! Haha! Ah, não! Que tipo de bolo combina com pimenta? Acho que posso tentar! Ai! Ui! Ai, ai, ai! Já sei! Vou só jogar elas! Joga! 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 Ih! Aqui vou eu! Nham! Uh-oh! Uh! Ah! Meu bolo! Tá pegando fogo! Faça parar, faça parar! Não, não! Tá arruinado! Como você pode fazer isso? Agora é tudo fumaça e cinzas! Ah! Eu vou fazer você pagar por isso! É, isso vai te mostrar! Nunca destrua meu bolo! Sinto muito... Espera! Isso tem um gosto incrível! Minha nossa! Não, sério, isso é muito bom! Vocês meninas estão sendo bobas! Hum! Nãããã! Olha pra minha linda fonte! É tão brilhante! Agora é isso que é bom! Me deixa pegar meu sapato vermelho perfeito! Vamos derramar essa magia dourada suculenta perfeita! Ai, que perfeito! Deslumbrante! Eu sabia que a mágica funcionaria! Olha pro meu lindo sapato dourado! Vocês nunca conseguiriam comprar isso! Ahahahah! Isso! E um toque final! Chantilly é o sonho! Assim mesmo! Olha só pra essa lindeza de bolo! Yay! Lambi! 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 Uh, Carrie! Isso parece muito bom! Talvez possamos tentar melhorar! Uh, cake! Espera o que acontece quando nós duas clicamos! Ah! 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 O que vocês duas fizeram? Meu bolo perfeito! Como o ousam! Foi mal! Não era a nossa intenção! Ai, mas olha pra esse presente de ouro! Eu amo presentes! Olha esses bolos laranjas! Por que o meu é vermelho? Isso não faz sentido! Uh, cara! O meu tá absolutamente perfeito! Bem! Uma vara de pescar? Ah, vamos pescar? Eu acho que sim! Vamos ver o que consigo pegar! Uau! Picles! Finalmente! Não, não, não! Por quê? Não! Eu mereci aquele picles! Você vai se arrepender do dia em que roubou meu picles! Poxa! Uau! Olha o que eu peguei! É um picles tão bonito! E cabe perfeitamente no meu bolo! Eu quero pegar mais! Eu quero pegar mais! É a festa do picles! Eu tenho o plano perfeito! Quero ver ela roubar essa meia! Ha, 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 ha! Ela caiu nessa! A meia fedoreita vai mostrar pra ela, com certeza! O quê? Que nojo! O cheiro! Acho que vou vomitar! Ah, cara, isso é nojento! Ainda bem que eu tenho minha proteção! Que sorte! Eu, eu! Conserta isso e coma! Você tem que fazer alguma coisa! Ok, meninas! Eu ouço vocês! Eu serei a salvadora! Ah, ok! Aqui vou eu! Ah! Ai! Eu não me sinto tão bem! Tom! Eca! Vamos só jogar isso pra longe! Ah, eu me sinto muito melhor! Finalmente! Muito melhor! Sem meias fedorentas em nosso turno! Minha vez! Minha vez! Uf! Olha pra mim! É com boca de deliciosas minhocas açucaradas! Joga, joga! Elas são perfeitas e tão fofas! Ao contrário do seu bolo! Mas espera! Uma coisa! A minhoca mais verde de todas! Ha! Uf! Ah! Ah! Não! Por quê? O que eu fiz pra merecer isso? Vamos provar! Hum! Ainda tá bom! E o gosto é ainda melhor! Hum! Eu não consigo parar! Hum! Ok! Bem! Oh, uau! Olha essa linda mansão! Eu moraria aqui! Uau! É tão calma e rosa! É aqui que eu vou morar um dia! É perfeita pra uma rainha como eu! Só precisa de um toque final de Nutella! Vamos tirar essa tampa e começar a servir! Uh! Você tá vendo aquele slime rosa perfeito? Essa é a camada de tinta perfeita pra essa casa! É só espalhar como uma profissional! É uma beleza absoluta! Agora podemos colocar alguns ischmelos perfeitos por cima! Último pedaço! Isso mesmo! Mal posso esperar pra mandar ver! Tão bom! Mas espera! Você ouviu isso? Tem alguém ali! Cantando! Uau! Eu posso ver um cara cantando no chuveiro! Sai daqui! Esse é o meu chuveiro! Acho que deixei ele bravo! Ei, você aí! Um momento, por favor! Você vai pagar por me espionar! Oh, não! Ah! Não! Para! Não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, ninguém gosta de um espião! Tragam o bolo! Hum? O quê? Grana, grana! Sim! Hã? O que é isso? Bolo de dinheiro incrível! Hã? 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 É só dinheiro! Você é a única que ficaria chateada com isso! Hã? Uau! Não! Hã? Quer trocar? Ah, você sabe que sim! Eu sabia que seriam sim! Aproveitem vocês duas! E não tenham medo de fazer sujeira! Enquanto a Carrie olha horrorizada! Hum, tão bom! Hum, agora vai você! Claro! Voalá! Tá vendo? A vida não é tão ruim assim! Nem um pouco! Hum! Oh! Chocolate com caramelo, alguém? O chocolate quente derrete a bola de chocolate dourada! Uma obra-prima crocante! Tchau! E pra comer? Rim! Garfo? Oh, ok! Mil dólares cada! Talheres de ouro são obrigatórios, é claro! Carrie, podemos começar o trabalho? Não, eu não tô babando! Você que tá! Tão gostoso! Ai, ser rica! Giga rica! Garotas? Alguém quer doce? Oh, cara! Tão pequeno! Tão grande! É perfeito! Legal! A rica tá feliz! E... Assopra! Uau! E... Nham, nham! Bom demais pra ser verdade! Oh, sim! Hum! Oh! Hum! Manda pra dentro! Hum! Só você e eu! Melhor fazer isso durar! Já sei! Uau! O quê? Nunca viu uma Girl Boss com uma motosserra antes? Ah, pobre! Eu já vi uns filmes em que isso não terminou bem! Uau! Feito! Ups! Empilhe! Iiiiih! Empilhe! Tão fofo! Doces! Caindo! Cara! Ahahahah! Agora que esse projeto de arte acabou, vamos ao que interessa! Uau! É enorme! E eu tô muito disposta a ajudar! Hum! Que delícia! Hum! Puro céu! Nossa! Não! Hum! Tudo bem! Permissão não é necessária! Hum! Hã? Ei! É meu! O que foi? Ela pega o doce! Não! Não! Enquanto a Carrie estiver aqui! Ai, minha nossa! Meninas! Bum! É dividir? Você! Sim! Sinto muito, Carrie! Não há nada que você possa fazer! Só se afaste! Cagam as delícias! Ela olha... Ela troca! Lição aprendida! Desliguem um pouco esses celulares! Eu primeiro! Uou! Chiclete de prata! Alguém pode dizer! Uau! Oh! Isso é bom! Isso é muito bom! Caramba! Ela vai comer tudo? De jeito nenhum! Eu não acredito nisso! Hum! E agora? Assopra a bolha! Vai, vai! Uh! Que chique! Uau! Ai, nossa! O que? Estranho! Uau! Debaixo? Urgh! Tudo bem! O chiclete da Carrie? Bem, isso explica a ferramenta! Não se preocupe! Ainda tá gostoso! Eu... Vai em frente! Eu... Eu não posso! Tudo bem! Mas diga isso pra mim! Urgh! Por essa quantia em dinheiro? Sem problemas! Nenhum mesmo! Hum? Eu... Eu... Boa! Boa! Agora? Mega uau! Uau! A luz! Vamos, garota! Come essa bela obra-prima para que possamos ver de novo! Aí sim! Isso é brilhante! Nham, nham, nham! Isso era meu! Ah é? Prove! Hum! Bolha? Bolha! Sim! E prontinho! Uau! Uma verdadeira história da pobreza riqueza! Ei! Uau! Meu! Meu amor! Foi tão rápido, mas meu amor é tão grande! Case comigo! Sim! Parabéns, vocês dois! Que anel! Cara! Juntos pra sempre! Dêem uma olhada! Meu é meu! Não! Não! Hã? Au! Pessoal! O rei! Prontos? Betty acabou de ganhar uma bolada! Aí sim! E quanto ao nosso amigo? Bem, ele nunca comeu bolo antes! Bê, como você vai gastar esse dinheiro? Uau! Olha só! Oh! Ah! Oh! Já sei! Uhul! Moedas mágicas! Nós vamos pegar isso! Aqui! Hã? O que poderia ser isso? Ah! Betty decide que hora de começar a trabalhar! De cabeça pra baixo, xuxuxi! Não obrigada! Ela sabe! É só colocar um buraquinho e um spray! Decore como quiser! Brilho legal, Bê! Pode abrir! Pode abrir! Brilho! Para o bolo! Mais, mais! Espere! Grana! Agora isso é o que eu chamo de dos tropos a riqueza! Bem, das riquezas pras riquezas! Aqui! Ui! Hã? Você foi tapeado, cara! Ok! Ok! Andrew, pega um pouco de chantilly! E pro ex-choque ele vai! Agora mexa e... Congela! Mas por quê? Tempo! Tá pronto! Vamos ver! Eu tenho um bom pressentimento sobre isso! Sorvete fofinho e gostosinho! Pra mim! Por favor! De jeito nenhum! Vamos lá! Vou ganhar um docinho melhor agora! Ovos? Aham! E um ovo de ouro? Que seja! Bem, você tem que abrir, amiga! Bem, dã! Hã? Pato Júnior? Ele é fofo! E feito totalmente de chocolate! Super gostoso! Só um gostinho! Hã? Tanto faz! Chocopatinho? Vamos lá! Hã? Mané! De jeito nenhum! Ele pega a super máquina de Waffles 9000! Manda bala! Vamos mostrar a ela o que tá rolando! Hum! Saca só isso! Fecha! Ah! Uou! Tadá! Waffles de ovos frescos da fazenda! Adicione um pouco de molho! Ui! Sim, senhor! Fofo! Isso definitivamente acerta bem no ponto! Quer um pedaço? Ei, vocês duas! Preparadas? Um gigante e um... Uou! Refeição cravejada de joias! Que lindo! Pelo visto, a Mary prefere quantidade em vez de qualidade! Aquela coisa gigante realmente chama a atenção dela! Sim, por favor! Hambúrguer gigante! Hoje vamos encher a pança! Mary, e você? Essa coisa é tão pitiquiquinha! Um iPhone? Num McLunch? Que tipo de restaurante vocês tão indo? Esse é o segundo celular da Mary! Quem sabe uma troca? Mary dá pra Kate seu celular em troca da sua caixa de refeição gigante! Batatas fritas brilhantes! Ih! Aproveitem, meninas! Selfie! Ok! Divirtam-se com os seus burgers gigantes e iPhones brilhantes! Pera um pouco! Olha isso! A refeição de pedras preciosas da Kate tem comida ilimitada! Você perdeu o feio, Mary! Tente servir! Ah, cara! Bem, parece que você se deu bem nessa! Esse parece bom! E aquele? E esse? Que troca! Dia de sorte da Kate! Um gostinho de luxo pra nossa amiga! Ok, senhoritas! Vocês tão prontas? Legal pra Mary! Kate ganhou um recipiente de tamanho viagem! E a Mary, salgadinhos picantes dourados! Um dos melhores sabores! Mas vai te custar uma fortuna! Dá uma mordida! Que lanche delicioso! Só que não vai durar muito! Vamos ver seus carinhas picantes, Mary! Tudo bem! Tire eles daí! Hmm! Eles se entilam de ouro! Isso é porque eles são feitos disso! Como tá, Mary? Então, ahn... Quente! Quente pra valer! Alguém? Um pouco de água! Ah! Ah, não! É! Isso poderia ter sido muito melhor! Equipe de limpeza? Ah, Kate! Você pegou ela direitinho! E ela tá de volta por vingança! Alguns mentos no refri da Kate é tudo que é necessário pra resolver isso! Bom voyage! Pessoal? Alguém pega um colchão? Bem-vinda de volta, viajante do mundo! Ah, cara! Ah! É a sua vez, amiga! Eu escalaria aquela montanha de doces qualquer dia! Agora, Val! Com só uma barra de chocolate? Isso não pode estar certo! Eu nem tenho certeza se só um tá em seu vocabulário! Pelo menos a Stacy tá feliz! E não tá pronto pra dividir! Am, am, am! Hum... Ideia! Val! Planta sua barra de doces? Mallory, onde você tava? Na aula de biologia da quinta série! Acho que faz sentido regar a planta de doces com refri! Quê? Como é que isso funcionou? Talvez eu precise voltar pra escola! Hum! Trabalho incrível, vê! Que outro canal do YouTube tem árvores de doces mágicas? Onde eu posso comprar essas sementes, hein? Orgânico! Bingo! Hã? Isso é uma bacia grande, amiga! Lá vão os doces! Floresta de doces! Floresta de doces! Aqui vamos nós! Vamos precisar de muito refrigerante pra nutrir essas sementes! Finalmente pronto! Aguarde! Hã? Ah! Vamos conseguir abrigar essa árvore gigantesca! Stacy! Como é a vista aí de cima? Estatisticamente falando... Vamos precisar de um novo telhado? Se importa de comer alguns docinhos! Uau! Você tá bem? Missão de hoje! Stacy tem uma mão pra jardinagem perigosamente boa! Ai, cara! Stacy tem uma mão pra jardinagem perigosamente boa! Stacy tem uma mão pra jardinagem perigosamente boa! Stacy tem uma mão pra jardinagem perigosamente boa! Uma lupa? Sim! Você vai precisar pro seu... Mini burger! Isso não seria comida suficiente nem pra uma formiga! E uma garota tem que comer! Você ao menos provou isso! Volta na rodada! Val revela! Pera um pouco! Santo mega hambúrguer! A menina rica Val ataca de novo! Olha só pra isso! Stacy não vai perder esse mega sabor! Tchomp! Bem na base? Ah, não acho uma boa ideia! Madeira! Hambúrguer abatido! Stacy, você deve ser péssima no Jenga! Ei, Stacy, você primeiro! Agora é disso que eu tô falando! Val! Tchutim! Um bolo de dinheiro gigante? Isso, bota o bolo da Stacy no chinelo! Além disso, saca só! Val tira o topo pra revelar... Dinheiro! Uma corrente de ouro? Essa coisa sozinha vale mais do que... Eu! Centenas de dólares! Ahn... Grana! Ah! O que temos a perder? Olha! Mas o quê? Esse deve ser o maior bolo do mundo! E... Tá se movendo? Mamãe! Ah, minha nossa! Alex tá coberto de ouro da cabeça aos pés! Os dois vão viajar no iate banhado a ouro do Alex! Aproveite seu bolo, Val! E vamos curtir nosso namorado banhado a ouro? Ha! O que temos aqui? Algo gostoso, com certeza! Bem, pelo menos pra Betty! Colher? Garfo? Espere, eu te mostro! Ok, obrigado! Aqui! Nope! Tudo bem então, garfo! Oh! Não! Tente de novo, Andrew! Não! Din-din! Não! Din-din! Não! O cara vai conseguir? Sim! Não! Eu odeio educação! Todos nós pensamos nisso! Acho que ele é corajoso! Não digam a babá que eu disse isso! Vazio! Tá vendo? Eficiente! Ok! Babá B? E eu pensei que esse cara era sem educação! Mas isso é pior! Uou! Não! Eww! Bete ganha a pizza mais deliciosa de todos os tempos! Nós temos que fazer uma pizza! Quem tá comigo? Adicione seus olhos! E claro, molho especial! Pode vir! Hum! 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 Não seja tímida com esse sabor! Uh! Não! Foi mal! Foi mal! Tudo que ele tem são alguns salames! E uma pinça? Eis a menor omelete do mundo! Ah! Tão pequeno! Espere pelo queijo! Nada mal! Cozinhando! Aham! Colha o poder do sol! Certo! A frigideira da natureza! Tá cozinhando! Uh! Agora essa é a pizza mais perfeita! Eu tenho que concordar! Aproveite, rapaz! Hum! Oop! Tudo bem! Oh, Betty! Você não tem ideia de como comer essa pizza! A menos que... Hum! Sim! Enquanto Betty tá distraída demais, nosso amigo saco-molho mais picante de todos os tempos! Então, 20 graus pra esquerda! Ah! E ela vai comer! Hum! Hum! Quente! Minha nossa! Ela realmente tentou tirar o picante com o molho? Ah, já naturalmente! Tragam os lanchinhos! Oh! Olha só o bichinho! E o hambúrguer da Betty! Ah! Ok! Não valeu! Uh! Sim! Beija comigo! Aqui, bichinho, bichinho! Temos uma missão especial pra você! Hihi! Manda ver, chefe! Hora da grelha! Mua! Ah! Tá pronto! Mega gostoso! Hihi! Sim! Um pouco de limão é um ótimo toque! Hum! Deliciosamente delicioso! Ah! Ah! Cara! Glug! 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 Não! Nossa! Não! Não! Enquanto Betty fecha os olhos com o horror... Não se preocupe! Peixinho ainda tem uma casa! Mas Betty tá prestes a pensar que a casa tá na barriga do cara! Ah! Loirinha! Ah! Ah! Hum! Ah! 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 Ah, peixinho! Você foi excelente! Não teria conseguido sem... Você? Uau! Peixe doce mágico! É, eu não sei como vamos explicar isso pra Betty! O que será que vem agora? Tô ouvindo alguma coisa estourando? Pipoca! Pipoca gigante! Você tem uma pequenina! Ah, cara! Que azar! É tão pequena! Só uma pipoca! Que saco! Uh! Fazendo isso durar! Meu! Nossa! São tantas! Eu nem consigo contar! A manteiga, o sal... Tudo bom demais pra ser verdade! Nham! Ideia brilhante! Ideia perfeita e brilhante! Não tentem fazer isso em casa, crianças! Eu conheço uma maneira melhor de fazer a pipoca estourar bem na minha boca! Nós só temos que esculpir o buraco perfeito! É genial! Essa tá no chapéu! Ou melhor, na tigela! Aqui vamos nós! Nada acontecendo aqui! Slurp! Hehehe! A pipoca é minha! É tão, tão bom! Eu não quero que só cabe nunca! Hehehe! Rina! Nada aconteceu! Absolutamente nada! Hehehe! Ainda falta um balde! Hehehe! Hehehe! Olha pra montanha gigante de pipoca! É enorme! Como dá pra se cansar de manteiga e sal? Eu não consigo! Miam, miam, miam! Tem tanta pipoca! Mais do que o suficiente! Ela pode dividir! Crunch! Au! Isso dói! Fuuu! Fuuu! Bam! Boom! O balde tá tomando conta da sala! Cadê todo mundo? Tô tão escuro! Alguém apagou as luzes? Hehehe! O que nos espera agora? Mais truques! Mais magia! Mais diversão! Minhocas são minhocas! Minhocas, minhocas que se contorcem! O que é essa minhoquinha? Ai, nossa! Eu já sei! Posso ir pescar! Vou tentar pôr no anzol! Anzol, linha e chumbo! Tem que montar direito! Todos os peixes lá fora querem a minhoca! Vamos, peixinho, peixinho! Vamos, peixinho, peixinho! Puxa, puxa, puxa! Puxando e puxando! Olha esse prêmio premiado! É enorme! É maior que enorme! Am, am, am! É a minhoca de antes! Quem se importa? É comestível, pegajoso e delicioso! Uau! Realmente não dá pra parar esse momento super delicioso e docinho! Especialmente quando é um lindo peixe vermelho gigante que tem gosto de doce de açúcar! Mais minhocas! Já sei! A resposta tá fácil! Com um pouco de magia podemos nos divertir ainda mais! Glug, 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 glug! Chuc, 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 chuc! Mais, mais, mais! Esse deve ser o dia da minhoca mais legal de todos! Que delícia! Como podemos parar? Uma delícia açucarada a cada mordida! Esse é o melhor dia das nossas vidas! Continue, continue! Olha essa maravilha cremosa, pegajosa e maravilhosa! Granulados! Mais granulados! Uau! Crunch, crunch! Não podemos parar! É bom demais pra parar! Parece tão bom quanto o sabor! Se não, melhor! Minhocando até não dar mais! Ainda serve como uma bebida doce! Meninas, essa deve ser a pescaria mais legal de todas! Olha só pra ela! Podemos deixar ela comer tudo? De jeito nenhum! Sem chance! Parem com isso, meninas! É meu! É meu! Meu! Ai, minha nossa! Ah! Uau! Rina! Rachel! Melanie! Ai, cara! Tá em todo lugar! Coca-Cola gelada? Isso! Perfeito! Tô surpresa que a mina tem uma lata cheia! Michael, bem, obviamente o nosso amigo tá cheio de refris! Ah! Já acabou! Tenho certeza que o nosso amigo não vai ligar! Ou talvez ele ligue! Cara! Que lude! Michael! É hora da vingança! Ah não! Ah! Equipe de câmera! Melhor dar dois passos gigantes pra trás! É uma luta de refri bem, bem pegajosa! Provavelmente pior do que uma luta de comida! Oh! Meu! Deus! Pessoal! Nossa! Corre! Mina tem um plano melhor! Derrote o monstro de refri com sua única fraqueza! Mentos! Ah! Ah! Não! Ajuda! Ah! Ah! Mandaram bem! Festa do donut! Só um pra mina? Chato! E pro nosso menino rico? Coberturas e docinhos sem fim! Ah sim! Uma super fonte de chocolate! Agora estamos conversando! Vamos chuchar? Hum! E sim! Isso é ouro nos doces! Será que a mina pode chuchar também? De jeito nenhum! Ah! Ah! Tá bom! Senhor! Senhor! Temos uma emergência em nossas mãos! Nosso paciente está gravemente doente! Solsa, por favor! Hã? O quê? Ok! Hum! Hum! Ah sim! Você mal consegue ouvir seu coração de doce! Comece o socorro! A única coisa que poderia salvá-lo é... Bem, uma infusão de chocolate! Será que o Michael poderia ajudar? Ele diz que sim! Qualquer coisa pelo paciente! Bela atuação, mina! Fio! Tudo fica bem quando termina bem! E termina com... O paciente se tornando o jantar? O horror! Mandou bem, mina! Conseguimos nosso chocolate! Mas estamos prestes a receber uma infusão de doação do Michael! Ele troca o chocolate por wasabi! O mais picante do mercado! A cara! Hã? O quê? Vai explodir! Ah, cara! Michael! O que você fez? Ah! Ei, meninas! Vamos chuchar na deliciosa pasta de chocolate! Incrível! E o da mina é coberto de ouro! Como sempre! Rina também tá feliz! Aquela colher virou ouro puro? Ideia! E se nós... Sim! Funcionou! O celular da mina é perfeitamente dourado! Que magia! E agora, vamos de novo! Essa barra de chocolate simples de repente se torna ouro! Ah, com certeza é mais difícil de comer! Rina quer um pouco dessa ação! Uh-lá-lá! E olha só! Transformou a colher dela em chocolate! Que maravilha! Celular! Xuxar! Aqui vamos nós! Ah, isso é tão gostoso quanto pode ser! O celular mais saboroso do mundo! Bem, não é como se houvesse muita competição, mas... Aqui, porquinho! Lá vai você! E de novo! Incrível! Esse pote mágico de chocolate é o melhor! Tão da hora! E sim, tem moedas de chocolate aí! Você tá rica! Bem, só na fábrica de chocolate do Willy Wonka mesmo! Aproveite o seu docinho, amiga! E não, você não pode usar o pote da Rina! Sem problemas! Hora da vingança! Oh, não! Rina! Ela virou ouro! Ouro sólido! Meninas, vamos comer! Hã? Olá! Escolha um! Coma ou esmague! Esmague! Picolés, então! Com ametistas! Eu acho... Acho que é muito relaxante! Hã? Uh! Também tá frio! Ic! E aqui! Segundo round! Tão incrível! Agora a mina tem que comer essa sopa de picolé! Que nojeira! Eca! Pobrezinha! Não é o melhor, né? Eww! Rina, vai! Ela vai escolher esmagar também! Uma melancia? Mas como ela vai... Esmagar! Esmagar! Desse jeito! A mina! Você precisa nos ajudar aqui! Oh, garotos! Venham, venham! Sua tarefa é... Esmagar essa melancia! Podem ir! Rina, só aceite! Lá vão eles! Uuuh! Obrigada pela ajuda, mina! Urgh! Ah, essa foi hilária! Espero que tenham gostado! Rodem os erros de gravação! Não deixe de se inscrever e apertar o sininho pra acompanhar a gente! Lançamos novos vídeos o tempo todo! E você não quer perder na dica! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!